Um jovem de 19 anos foi preso após matar um rapaz de 26 na madrugada desta segunda-feira aqui em Montes Claros. O autor teria invadido a casa da ex com o intuito de reatar o relacionamento. E Dilceu Antônio dos Santos Júnior, gente, vizinho da jovem, ele teria se armado com um pedaço de madeira, provavelmente na intenção de defender a mulher. O autor e vítima entraram em luta corporal quando Dilceu foi atingido com golpes de faca. Balança aí! O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira, em uma casa que fica nesta rua, no bairro Sagrada Família, região sudoeste de Montes Claros. A vítima foi identificada como Dilceu Antônio dos Santos Júnior, de 26 anos. A portou via 190, por volta de 3 horas da madrugada, a informação de que havia um indivíduo caído ao solo, aparentemente sem sinais vitais. A viatura empenhada, ao chegar ao local, deparou-se com um indivíduo, aparentemente ferido por golpes de faca, e logo foi acionado o SAMU, que constatou o óbito no local. A vítima foi atingida no peito. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi levado para um instituto médico legal. A polícia apurou que o autor do crime é o ex-namorado de uma vizinha da vítima. Segundo as testemunhas, o autor havia terminado um relacionamento com a sua ex-namorada, que reside em frente à residência da vítima. E, pelo que as testemunhas relataram à guarnição policial, a vítima, descontente com a ação desse autor, que constantemente comparecia lá ao endereço, em frente à sua residência, e pulava o muro lá da casa da sua ex-namorada, da ex-namorada do autor, e ele, então, não se sabe o motivo, ele deve ter interpelado esse autor, e não se sabe aí qual foi a motivação, eles entraram em luta corporal, vindo aí ao autor a desferir dois golpes de faca na região peitoral aí da vítima. Ainda de acordo com a polícia, Dilceu não tinha nenhum envolvimento com a ex-companheira do autor. A suspeita é que ele estivesse tentando defender a vizinha, com medo de que algo pior acontecesse com ela. Os policiais fizeram buscas e encontraram o suspeito de 19 anos ainda de madrugada. O suspeito, ele disse que foi agredido pela vítima, que estava com o canivete, esse canivete não foi localizado, e apenas falou isso, que ele se defendeu. Foi preso, dado voz de prisão, lá no local, na sua residência, no bairro Major Prates, e foi conduzido à autoridade policial, que é responsável para dar seguimento a essa ocorrência. Ele já tinha passagens? O autor, ele tem passagem por ameaça, né? Em data pretéria, tem nos meios policiais. Para o tenente, essa história poderia ter tido outro desfecho, caso a vítima tivesse chamado a polícia no momento em que o suspeito invadiu a casa da ex. A polícia militar, ela não orienta a nenhum tipo de ação, onde qualquer cidadão perceba o cometimento de um crime e queira intervir, né? A polícia militar não orienta essa intervenção, principalmente tratando isso aí de crimes passionais ou de qualquer outra natureza, mas sim ação do 190, que a polícia imediatamente vai comparecer ao local. É triste esse tipo de notícia, né, gente? Porque, segundo as informações, parece que esse suspeito ficava direto na porta da ex, tentando reatar, fazendo escândalo, aquele barulhão todo, e a vizinhança toda já estava sabendo o que acontecia. Só que, dessa vez, ele foi além do que já fazia. Ele pulou o muro, adentrou a casa, e, claro, o vizinho aí, no intuito de tentar defender essa moça, essa ex, né, que poderia chegar aí a algo pior, né, com ela, e, infelizmente, acabou acontecendo mais com ele, gente. Ele é que foi esfaqueado aí no peito, infelizmente, não resistiu. Que tristeza, viu? A gente não pode ter mais nem sossego na vida, a pessoa não tem mais como seguir a vida sem viver num relacionamento conturbado. As pessoas tentam defender e acabam passando por esse tipo de situação aí, viu? Não é fácil, não, viu? Agora, esse rapaz foi encontrado na madrugada mesmo, viu? Foi encontrado na madrugada mesmo, agora vai ter que responder por esse crime aí. Eu vou te falar, viu, gente? Se não dá certo, segue para um lado, segue para o outro, para com esse tipo de situação, olha, olha o que que deu.